RCP Notícias 19 horas em Cabo Verde, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. Boa noite, uma Polícia Nacional cada vez mais efetiva e assertiva, tanto em sede de prevenção criminal como em reação, é o que se pretende, tendo em conta as conclusões saídas da 18ª reunião do Conselho de Comandos que decorreu em São Vicente. O sublinhado é do Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que presidiu o encerramento do encontro, hoje na recém-inaugurada Unidade Policial de Monte Sossego. Reportagem de Patrícia Martins. Paulo Rocha destaca as principais prioridades saídas da 18ª reunião de Comandos da Polícia Nacional, são recomendações internas, tendo em conta as especificidades e necessidades de cada região e cada esquadra. São prioridades, por exemplo, a questão do parque alto, a conservação, a questão da reposição das peças, a questão da priorização das infraestruturas que merecem uma maior atenção. Inauguramos este edifício e dissemos que a próxima infraestrutura que irá merecer a prioridade será a esquadra em Santa Cruz, na Ilha de Santiago. Pensamos poder iniciar as obras este ano. Orientações em sete também das unidades orgânicas, por exemplo, a Unidade de Piquete em São Vicente, que ganha maior expressão, tem novas atribuições e que entende o Conselho de Comandos, que agora é o momento de ascender a categoria de esquadra. A questão dos cães forajadores é uma questão que se coloca, mas aqui a orientação, a recomendação é em função de especialidades em concreto, para além de cães dedicados à ordem pública, cães dedicados aos produtos suficientes, material exclusivo e as munições. Visão de reforço daquilo que é a ação da Polícia Nacional nos portos, nos aeroportos, na prevenção contra a entrada ilícita de munições em território nacional. Recomendações que abarcam ainda o reforço dos meios para a segurança nas praias balneares. Particularmente nas ilhas turísticas, mas não apenas, nós temos uma tradição de praias, de ir às praias balneares em todas as ilhas, onde existem condições. Há sempre essa necessidade de reforço dos meios dos equipamentos específicos, vocacionados para a segurança balnear. É mais uma recomendação, designadamente relativa aos equipamentos capazes de se locomoverem nas praias. Diretivas operacionais que visam o melhor desempenho da Polícia Nacional. A melhoria interna, a melhoria da articulação também, do desempenho em prol de uma cada vez mais efetiva, mais assertiva Polícia Nacional, tanto em sede da prevenção criminal como em sede da reação criminal. Pelo que insto, a Polícia Nacional a continuar a cumprir com elevado sentido de prioridade, com foco reforçado nas ações e a estar muito atento, sobretudo aos fenómenos sociais e criminais na sua agência e aplicar as medidas que têm que ser aplicadas, agir, portanto, no imediato, fazendo diferente em função de situação de cada fenómeno. Reforcem as operações policiais, as operações especiais de prevenção criminal, reforçam a fiscalização do trânsito rodoviário, mas também da prevenção da perturbação das sensibilidades, do ruído. Reforcem também as ações de prevenção, junto das instituições sensíveis, designadamente instituições financeiras, adotem planos específicos, tenham um olhar atento aos efetivos, estejam atentos aos problemas individuais de cada um, no sentido de os apoiar também a ultrapassar e a resolver. Paulo Rocha, ministro da Administração Interna, no encerramento da 18ª reunião do Conselho de Comandos da Polícia Nacional, que decorreu em São Vicente. O presidente da Câmara Municipal da Praia entregou esta tarde casas de banho construídas de raiz e completamente equipadas aos moradores dos bairros de Simão Ribeiro, Castelão e Eugênio Lima. A meta, segundo o Edil Praiense, Francisco Carvalho, é entregar 450 casas de banho para agregados familiares mais vulneráveis, isto no âmbito do projeto Praia Mais Inclusiva. A reportagem de Maria José Macedo. Para a representante da União Europeia, que acompanhou a entrega esta tarde das casas de banho e que é a entidade que financia o projeto Praia Inclusiva, entregar uma casa de banho a uma família é algo extremamente impactante e enaltece os bons resultados que o projeto Praia Inclusiva está a ter junto das comunidades. Estas casas de banho, que acho que é uma grande mudança para as famílias, desde o ponto de vista de higiene, porque, digamos, quem tem casa de banho nem imagina viver sem casa de banho, então só quem não tem sabe o que comporta, digamos. Então acho que é um dia feliz para a Câmara da Praia, porque estamos a entregar estas casas de banho que esta família merece, digamos, também para o projeto, a União Europeia, o Ajuntamento de Madrid, porque estamos a ver que o projeto está já a dar frutos, está a ter resultados que são resultados reais. Ríder Andrade estava entusiasmada esta tarde com o facto de ter recebido das mãos do Presidente da Câmara a chave para abrir a porta da nova casa de banho da família. Fez questão de agradecer pela nova infraestrutura construída de raiz. A gente fica muito contente com a casa de banho, muito agradecer para o pessoal da Câmara também, que fazem, pessoal da União Europeia, que fazem muito esforço, então ajuda-lhes, para Deus abençoe-los, para Deus acompanha-los nesse caminho, nessa jornada, com muita paz e alegria. Muitas são as famílias que ainda precisam de uma casa de banho, e o Edil Preense Francisco Carvalho está consciente desta realidade, por isso promete trabalhar ainda mais para alcançar a meta, que é entregar 450 casas de banho para os agregados mais vulneráveis dos bairros da cidade da praia. A casa de banho é um sonho antigo de toda a família na praia. Não tem mais famílias na praia que também as casas de banho. Não sei nesse projeto ali, autore 450 casas de banho. Mas no sul, não fica contente mesmo. Aqui, todo alguém na praia tem casa de banho. Enquanto o que acontece, nunca está a descansar. Não está continuando esse trabalho ali. Refira-se que no passado mês de março, a Câmara Municipal da Praia entregou 30 casas de banho nesses mesmos bairros. A Associação Alumni dos Estados Unidos da América está em nova presidente. Trata-se de Ernídia Tavares, eleita hoje em Assembleia Geral na praia. A direção eleita quer fazer da Associação uma das mais ágeis, respeitadas e reconhecidas de Cabo Verde ao criar um oceano de oportunidades e projetos que inspirem os jovens a fazer mais pelo país. O ministro das Comunidades, Jorge Santos, realçou a necessidade de se homenagear os Cabo Verdeanos que foram estudar nos Estados Unidos da América e optando por ficar por lá, continuam a contribuir para o desenvolvimento do arquipélago. O ministro aproveitou para anunciar para breve a chegada às nossas ilhas de 46 médicos especialistas Cabo Verdeanos radicados nos Estados Unidos da América e que têm como um ponto alto da sua missão a realização de uma conferência científica. A reportagem é de Joana Lopes. A Lumineia integra antigos estudantes dos Estados Unidos da América e outros participantes em programas do Departamento de Estado dos Estados Unidos com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde, atuando em áreas diversas. Esteve reunida em Assembleia Geral hoje na praia para renovar os seus órgãos sociais e Ernídia Tavares passa a presidir a Direção Nacional da Associação que conta com mais de 14 membros, prefazendo o total de 54. Assumir a liderança desta associação juntamente com a minha equipa, que confiadamente se voluntariou comigo nesta aventura, é abraçar o serviço aos outros, é dizer sim, ou pelo menos, porque não, para o oceano de oportunidades que agora capacitados podemos juntos criar e mais aluminais que com certeza vamos mobilizar. A Associação dos Aluminais dos Estados Unidos é a plataforma ideal que nos permite colocar o nosso conhecimento, experiência e sabedoria ao serviço da nossa comunidade de uma forma estruturada e organizada para podermos aproveitar o potencial do nosso coletivo. Nossa visão é criar oportunidades através de projetos educativos e cívicos que inspiram os nossos jovens a fazer e a ser mais. Quer fazer da ACA uma das associações mais ágeis, mais prestigiadas e respeitadas de Cabo Verde, contando com cada um dos membros na caminhada em busca de respostas aos problemas de Cabo Verde. E o embaixador dos Estados Unidos da América, Jeff Daigle, agradeceu a equipa cessante pelo esforço coletivo que ajudou a mudar o rumo da associação, do mesmo passo que felicitou a direção eleita desejando que a ACA seja um elemento catalisador de intercâmbios entre os dois países em prol do desenvolvimento. A embaixada dos Estados Unidos valoriza muito a ACA-EUA, pois serve como uma rede vital, conectando participantes de diversos programas de intercâmbio internacional dos Estados Unidos, como Fulbright, IVLP e Humphrey, entre outros. A associação facilita o engajamento contínuo, a colaboração e troca de ideias entre ex-alunos e bolseiros, promovendo entre ligações e conexões duradouras. Permita-me desejar que a ACA-EUA sirva como um catalisador para o intercâmbio cultural, desenvolvimento profissional, desenvolvimento de capacidades, diplomacia e engajamento comunitário, distribuindo assim para o avanço e prosperidade dos nossos dois países. E o ministro das Comunidades, Jorge Santos, lembrou que os Estados Unidos da América acolhem cerca de 750 mil caverdeanos até a quinta geração e que muitos deles partiram da Cabo Verde desde 1977, como é o caso dos 46 médicos que chegam a Cabo Verde na próxima semana. À direção eleita, o governante endereça os melhores sucessos, desejando que haja interação entre os quadros formados nos Estados Unidos na construção de novas lideranças para o desenvolvimento. Walter Araújo foi o primeiro a alcançar o pico do vulcão com um impressionante tempo de 50 minutos e 1 segundo. Já estamos a falar do fogo vulcã-trelho. Walter Araújo, António Pereira e Lucas Silva lideram a primeira etapa do trelho nas mulheres. A primeira a chegar foi Edna Lima, seguida de Miriam Santos e Ana Furtado. O Cabo Verde Trail Series 2024 teve início hoje, às 8 da manhã, com o arranque da prova quilómetro vertical em Xandas Caldeiras, Ilha do Fogo. As provas estão a ser acompanhadas pelo Hélcio Andrade. Esta é mais uma edição do Cabo Verde Trail Series que veio movimentar as Xandas Caldeiras este fim de semana. Hoje, sábado, logo às primeiras horas do dia, os 23 atletas masculinos e 3 femininas faziam os primeiros aquecimentos para a prova mais desafiadora que é o quilómetro vertical, ou seja, a subida ao vulcão. Walter Araújo foi o primeiro a chegar ao topo de Cabo Verde com uma marca de 50 minutos e 1 segundo. 6 segundos depois, chegou António Pereira e em terceiro, Lucas Silva, com 53 minutos. Porém, desde 2022, ninguém conseguiu bater o recorde que pertence ao francês Thibaut Baronien com a marca de 46 minutos. No feminino, Edna Lima foi medalha de ouro com o tempo de 1 hora e 4 minutos, Miriam Santos ficou em segundo com 1 hora e 18 minutos e em terceiro, Ana Furtado com 1 hora e 31 minutos. Já no período da tarde, o Cabo Verde Trail Series deixou a São Filipe, onde foi realizado o Trail Kids com a participação de dezenas de crianças dos três municípios da ilha, nomeadamente São Filipe, Santa Catarina e Mosteiros. A prova decorreu toda ela dentro da Praça do Presídio, onde as crianças disputaram por grupos e no final deram uma volta completa ao presídio. A ideia da organização não foi definir vencedores e vencidos, até porque não houve ódio. O objetivo é incutir nas crianças o gosto pela corrida e quem sabe nos próximos anos possam participar das outras provas do Cabo Verde Trail Series. O Trail Series está a acontecer então na Ilha do Fogo. Amanhã será dia de Trail Sprint, de caminhada e de Trail Jovem, isto sempre a partir das 8 horas a enxar das caldeiras. O Comando da 2ª Região Militar em parceria com o Conselho Nacional da Arbitragem e a Associação da Arbitragem do Sal encerrou hoje uma formação para árbitros de futebol. A formação contou com a participação de 27 pessoas, entre militares e guardas prisionais, dos quais 24 receberam o diploma de encerramento do curso. A reportagem é de Vitor Souza. A ideia de formar árbitros de futebol no seio das Forças Armadas surgiu por iniciativa do Comando da 2ª Região Militar, aproveitando as competências existentes no comando, como é o caso do instrutor técnico, formador e árbitro internacional, António Rodrigues, que também iniciou a sua carreira de arbitragem no seio das Forças Armadas. Pode dizer assim que meu filho de arbitragem é uma saída da Força Armada, tomou já que também lá dentro não tem pessoas com potencialidades que não poder desenvolver a solicita e fazer muito melhor do que aquilo que nós não fazemos. E quando é que decorre essa experiência? Foi uma experiência muito boa e muito esperar que o Comando e a Federação voltassem a ter essa mesma ideia, a ter essa mesma iniciativa para não fazer mais, porque realmente jovens saem com ferramentas que podem descarrem nessas ilhas e reintegrar da melhor forma. O Conselho Nacional de Arbitragem da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, na pessoa do seu presidente, Álvaro Eliseu Cardoso, reconheceu a importância e a pertinência da formação e abraçou de imediato o projeto. Comando-se da 2ª Região Militar apresentando esse projeto, então não há também um projeto que também dá chão frutos, comando-te recebe jovens de várias ilhas de Cabo Verde, então tendo a oportunidade dessa forma não poder ter árbitros na toda a região desportiva do país. Por acaso, não tem um instrutor ali de sal que é o oficial militar, então foi muito mais fácil, como ali logo foi, logo na comando, que de corte de formação, foi muito mais fácil e que as outras formações que não teriam, que as outras ilhas de Cabo Verde. A arbitragem não sabe que é um caminho que nem toda a gente quer abraçar por essas dificuldades que ela está a carregar a margem. As 24 não tem esperança que pelo menos metade ou mais da metade tem engrenado para a arbitragem e terá um contributo a nível nacional porque as jovens que foi formado e também distribuí por várias ilhas de Santo Antão a Brava, então é uma situação que não tem de orgulho porque não tem de formar árbitros ali no nosso comando e que não tem conseguido a valência a outras ilhas. Romário Rodrigues, oficial das Forças Armadas, foi um dos formandos e já tem planos para aproveitar os conhecimentos adquiridos na formação. Bom, a formação da arbitragem foi bom para mim, certificado e mais valência para o meu currículo e a minha formação e a gente pensa dar seguimentos nessa formação para em campo um poder dar um contributo tanto para a região do futebol e calear no futuro poder progredir, esperança e progredir, mas o seu pai é sempre em frente que é lá que é vontade, quem é vontade de me ter. A gente pensa por lá em prática e já começando o que nós formadores dizem, nós que temos um torneio de câmara onde é que precisa de estagiários para angariar aquele torneio para enriquecer aquele torneio então de começar por lá em prática aquele estágio vai ter evoluído até chegar lá de cima nessa carreira se calhar um dia. Embora a formação não tenha tido qualquer presença feminina apesar dos bons resultados e do crescente interesse geral pelo futebol feminino na Ilha do Sal os formadores encaram o facto com naturalidade e dizem que nem todos estão interessados pela arbitragem. Hoje há música para alma no Morguim programa do Centro Cultural do Mindelo que abre as salas de concerto aos artistas de passagem por Cabo Verde a cantora portuguesa Dulmeia apresenta uma performance que mistura voz e eletrónica explica o diretor do Centro Cultural do Mindelo António Tavares convida o público a olhar para a música como uma terapia. este concerto da Dulmeia que é uma jovem música e que vem de Portugal e está inserido no programa Morguim Morguim são os músicos que estão de passagem Morguim também é uma homenagem à fábrica que serviu esta cidade portanto ela depois do Lula que a chupa psicodélica vem um projeto a solo aqui no pátio é uma música muito contemplativa portanto não há intervalos entre 3 e 4 minutos cada tema é uma música contínua como se fosse um filme de modo que entrar ver o tal filme sonoro e depois só batemos palma no fim portanto tem cerca de 45 minutos a Dulmeia faz tanto uma viagem sonora mais do que um concerto de canções ela faz uma experiência uma composição que nós chamamos podemos pensar tipo um soundtrack de um filme ele vai ganhando um sistema e aquilo que nós podemos chamar é uma espécie de massagem sonora que é uma outra forma de fazer concertos e de ver a música como uma forma também terapêutica as pessoas podem vir aqui sentar fechar os olhos e deixar de lavar pelo som nós achamos que a música não é só para dançar a música tem várias funções entre as quais esta que é uma massagem sonora que obriga-nos a pensar e sentir o som de forma diferente Dolmeia de nome próprio Sofia Faria Fernandes formou-se em música na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo em Portugal tem quatro álbuns editados e ultimamente tem-se dedicado a composição de música para teatro e dança o concerto é às 21 já na terça-feira no mesmo horário o Centro Cultural do Mindelo vai receber a fadista Cuca Roseta nem atraso nem apagão foram suficientes para demover o público que se deslocou a chá de igreja para mais uma edição do festival de No Senhor do Mundo o festival realizado pela autarquia no quadro das festividades do padroeiro do município começou quase duas horas depois do previsto o presidente da autarquia Ângelo Vaz fez balanço positivo do certame que é destaque das festividades do santo que é festejado amanhã 14 de abril reportagem de Ângela Monteiro esta edição do festival de música em O Senhor do Mundo 2024 aconteceu no polivalente da cidade da chá de igreja e a animação no palco arrancou com a força do funaná com os filhos de Brianda Freireanas Guerreiras trouxeram o melhor do folclore do arquipélago de Cabo Verde Ana Meleida reconhecida também pela autarquia com o diploma de mérito cultural na minha opinião Batuco está bem caminhado anos atrás Batuco começou a levantar graças a Deus graças também Batucareiras que começa a ganhar mais esperança na Batuco e nós como Freireanas as gareiras estamos orgulhosos com o amor é um coisa que nós todos não gostam e hoje a turma Batucareiras incentivaram um orgulho para nós se a manena canta nunca se tapara Batuco também acabou de morrer tem que continuar a luta com força e com o cara para a nossa cultura ficar na única e devia estar faz tempo Luni Johnson entrou para a festa na cidade da Chá de Igreja anunciou um novo trabalho com as suas melodias atraindo os fãs que abraçaram o momento com amor para que as outras minhas colegas que atuam fora desse tempo nunca queria para que ele acontecesse mas pronto trato no público foi um espetáculo de picos na última vez foi na 2017 já foi um bom tempo foi na minha terceira álbum tinha o animado show positivo energia está sabe tem DVD de uma grande show coliseu que se abençoe que me fazem na Lisboa tem mais outros trabalhos que se abençoe sempre procura novos caminhos mas dentro de nós madrugada dentro os festeiros gritavam um girecimento um dos artistas mais aguardados da noite mora de quinhata fez de vales anos um milhão sentiçado um paga mil escuro mas um carapete um cozinho que agradou nas noites está fixo querendo guerreira tapar a matra e o drosar está no começo são mais piores que o viste bolos com motor está super fixo e artistas que vivem para o venho hoje danifica e artistas que sumiram no parque como gostam e há tudo top top não acho por acaso bem atrasaram mas do momento que vem estive espetacular ainda desejam boas festas para todo alguém esse ano nos desloca para esse polo desportivo toda a atividade de São Salvador do Mundo já dez de feira e hoje culmina com esse festival não obstante alguma situação pontual que contisse mais da quebra de energia e para nós que ela já é um hábito ali na ilha de Santiago mas de uma forma geral e atividades de cor direto o Guinho Martins jovem revelação da música moderna natural dos mosteiros após o show confirma vai continuar a alegrar-se e a promover-se a música de Cabo Vida agradeço a Deus todo dia para dom e terei a máxima todo dia para esse trabalho de novo sim, sim acaba de ter um álbum há tempo ali que é encanto não se deixa a música se bate toque de modo é que é fácil é que é fácil ter um álbum mas o trabalho é tudo caminhava para o fecho do festival nos picos que este ano não deixou o Funaná o património cultural imaterial de escapar Tonio Fica cantor e compositores e titio de Belo Freire jovem talento dos picos levou o público ao rubro ao som do cutipó até por volta das nove e meia a fechar esta página nacional uma nota desportiva a juventude clube do norte conquistou este sábado mais um campeonato regional da Boa Vista a equipa azul da comunidade de João Galego golhou o Sanjoanense por cinco dois e fez a festa do bicampeonato mesmo tendo entrada em campo já sabendo da vitória do Africa Show que passou para a liderança a condição a juventude não vacilou a primeira parte terminou com um apate um a um e a juventude marcou primeiro por chilada já perto do descanso Paulo Sousa igualou para os sanjoanenses sentindo-se na obrigação de vencer a juventude entrou forte na segunda parte e fez mais quatro golos os rivais da localidade de fundo das figueiras ainda reduziram para dois quatro já perto do fim mas nos descontos a juventude fixou o resultado final e termina o campeonato com 31 pontos os mesmos do Africa Show que também venceu este sábado a académica por 3-2 a juventude sagra-se campeã por levar vantagem no confronto direto Notícias Internacionais Portugal pediu esclarecimentos a Teherão sobre um navio apreendido no estreito de Armoz um navio de carga com bandeira portuguesa foi tomado de assalto junto ao estreito de Ormuz por forças iranianas o ataque surge no âmbito de um escalar de tensões entre o Irão e o Ocidente o cargueiro tem a bordo 17 tripulantes todos indianos desde 2019 que o Irão tem sido acusado de estar envolvido em vários assaltos e ataques a navios na zona do Golfo de Oman por onde passam cerca de um quinto de todo o petróleo comercializado no mundo as tensões marcadas nos últimos seis meses pela guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza subiram recentemente com um bombardeamento a 1 de abril ao consulado iraniano em Damasco na Síria que matou altos funcionários militares iranianos e que foi atribuído a Israel o presidente dos Estados Unidos afirmou que espera que o Irão ataque Israel mais cedo ou mais tarde e apela que Teherão tenha calma e não avançar questionado por jornalistas Biden disse simplesmente que os Estados Unidos estão empenhados na defesa de Israel e que o Irão não vai ser bem sucedido as medidas dos Estados Unidos que fazem parte de um esforço para evitar um conflito maior no Médio Oriente surgiram após um aviso de uma pessoa familiarizada com o assunto sobre o momento e o local do potencial ataque iraniano o porta-voz da Casa Branca revelou que o suposto ataque iminente do Irão a Israel é uma ameaça real e viável mas não deu por nós sobre o eventual calendário Israel está preparado para este eventual ataque iraniano preparou-se desde a sexta-feira hoje anunciou que vai encerrar escolas e restringir reuniões por razões de segurança uma vez que aumentaram os avisos de retaliação pelo ataque ao complexo da Embaixada Iraniana em Damasco na semana passada um ataque que matou 18 pessoas incluindo sete membros dos guardas da Revolução Exército Ideológico da República Islâmica do Irão a Jordânia também anunciou que vai encerrar o espaço aéreo perante a ameaça de ataque de Irão ao Israel No Dia Mundial da Doença de Chagas a OMS está a apelar por um acesso equitativo aos cuidados e serviços de saúde para todas as pessoas afetadas o mundo tem cerca de 7 milhões de infectados pela doença todos os anos ocorrem até 40 mil novos casos e 12 mil mortes é uma reportagem da Rádio Com cerca de 7 milhões de infectados em todo o mundo e aproximadamente 12 mil mortes por ano a doença de Chagas segue causando sofrimento e desigualdades por isso para marcar o dia mundial da doença de Chagas neste 14 de abril a Organização Mundial da Saúde OMS apela por acesso equitativo aos cuidados e serviços de saúde para todas as pessoas afetadas o tema para 2024 é enfrentar a doença de Chagas detectar precocemente e cuidar por toda a vida a OMS defende que haja mais financiamento apoio para o diagnóstico iniciativas abrangentes e acompanhamento para lidar com os 30 mil a 40 mil novos casos registrados todos os anos a doença de Chagas é prevalente entre as populações pobres da América Latina mas é cada vez mais detectada em outros países e continentes estima-se que cerca de 75 milhões de pessoas correm o risco de adquirir a doença devido ao aumento da mobilidade populacional a maioria das pessoas infectadas vive agora em ambientes urbanos e casos já foram detectados em 44 países incluindo Canadá Estados Unidos muitos países europeus e algumas nações do Pacífico Ocidental África e Mediterrâneo Oriental a enfermidade é frequentemente denominada como uma doença silenciosa e silenciada pois atinge principalmente pessoas e populações negligenciadas e a maioria dos infectados não apresenta sintomas significativos no entanto sem tratamento pode levar a graves alterações cardíacas neurológicas e digestivas e tornar-se fatal a OMS pede por sistemas robustos de vigilância e rastreio começando no nível do cuidado primário além disso a agência pede mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e diagnósticos para combater eficazmente a enfermidade o dia mundial da doença de chagas foi marcado pela primeira vez em 2020 desde então a data tem sido usada como oportunidade de conscientização global da ONU News em Nova Iorque Felipe de Carvalho O novo ataque das milícias das forças democráticas aliadas no território do Bani na República Democrática do Congo fez pelo menos sete mortos os milicianos atacaram agricultores as forças são um grupo rebelde criado no Uganda com ligações ao grupo extremista Estado Islâmico esta milícia está atualmente baseada em Ituri na província vizinha do Kivo do Norte onde desencadeia ataques com regularidade desde 1998 que o leste da República Democrática do Congo país que faz fronteira congola está mergulhado num conflito alimentado por milícias rebeldes e pelo exército apesar da presença da missão da ONU no país a Monusco 19h30 é o ponto final nesta edição noticiosa a informação voltará a estar consigo amanhã quando forem 10 da manhã fique bem continuas a ouvir a Rádio de Cabo Verde mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora